Rapaziada, beleza aí? Anderson na área, chegando com mais um vídeo aqui no canal, esteja de cara Bora lá, vamos dar uma partida no carro Aqui é sem enrolação galera, presta atenção aqui no computador de bordo Vou acelerar o carro um pouquinho, ele vai mostrar uma informação pra gente Olha lá, presta atenção Tá vendo? Luz de óleo acendeu, olha lá, pressão do óleo desligar o motor O que o carro tá te informando? O carro tá passando pra você que tá tendo um problema de lubrificação no motor Então ele pede pra você desligar o motor no mesmo momento O que pode ser isso? Aí pode ser diversos problemas e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje Aqui galera, no meu caso ele tem computador de bordo, então a informação aparece no meio Vou acelerar de novo Ó, apareceu a informação, a lâmpada azia né, que o pessoal fala, a lâmpada aladinha Em alguns carros aparece aqui, pequenininho aqui, ou aparece desse lado Independente do seu carro, os problemas são os mesmos, tá? Independente do seu carro qual for o modelo que for Os sintomas são os mesmos, as soluções pra resolver são as mesmas Então, bora lá, vem pro vídeo, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar Vai esclarecer a sua mente Vai te dar uma solução pra você tá resolvendo esse problema no seu carro Bora lá, vamos pro vídeo, acompanha Vamos lá pessoal, acendeu a luz de óleo lá no painel Primeira causa que você tem que verificar aí no seu carro É o nível do óleo do motor, você vem aqui, puxa a vareta e dá uma olhada ali Se o nível do óleo tá no lugar exalto, ele tem que tá ali entre o mínimo e o máximo, tá? Ele não pode tá abaixo do mínimo Se ele tiver abaixo do mínimo, o pescador ali junto com a bomba de óleo Ela não consegue puxar o óleo lá do fundo do cárter Pra lubrificar aqui em cima nos comandos de válvula Aí o sensor de óleo, ele não identifica que tá tendo lubrificação E ele dá a informação lá no painel que tá tendo um problema de lubrificação no motor, tá? Então isso aí é uma causa Você tem que tá sempre verificando aí se o nível do óleo tá no local exato ali do carro Tá no meio ali entre o mínimo e o máximo, tá certo? Segunda causa, vazamentos Vazamentos, às vezes pode tá vazando em algum ajunto, em algum lugar aí do motor, tá? Seu óleo tá indo embora, você não tá percebendo E aí abaixou muito o nível Vai aparecer lá dentro do painel lá que não tá tendo lubrificação Aparece a luz de óleo, tá? Outra causa também, você tá andando aí com o carro, bateu numa pedra, numa quina E pode ser que aconteça de furar o cárter O cárter é aqui embaixo aqui do carro, tá? Essa peça aqui que vai aqui embaixo Se dá pra vocês verem O cárter fura, o óleo derrama todo na pista E você não percebe, acende a luz de óleo lá dentro do painel Porque não vai ter óleo pra lubrificar o motor, tá? Então isso aí é um causador que acontece aí Não é muito comum acontecer, mas acontece Possível, provável, hipótese que pode acontecer É um probleminha aqui, ó Nessa pecinha aqui, ó Isso aqui chama sensor de óleo Antigamente o pessoal falava cebolinha de óleo, né? Cebolinha do motor, alguma coisa assim Hoje o pessoal fala sensor de óleo Aqui no meu caso aqui, é uma Space Fox É a mesma posição do Gol G5, G6, G7 Fox, Voyage Polo, acho que o Polo também é a mesma posição, tá? Então aqui você tem que tirar a bobina Pra você ter todo o acesso Aí você vem aqui, ó, com a chave 24 E faz o giro aqui, ó Da peça, tá? É bem facinho de tirar Você vem aqui Deixa eu tirar ela aqui Já deixei ela afogadinha pra mostrar pra vocês Quando você tira ela aqui Ela vaza um pouquinho de óleo Então você põe um paninho aqui de baixo Vem comigo, galera Canal Stage Car Dicas e manutenções aqui toda semana, tá? Aqui eu tento trazer informações aí Automotiva pra estar ajudando você no seu carro Tá vendo esse furinho aqui, galera? Esse buraquinho aqui na ponta aqui do sensor Quando você dá a partida no motor Mais ou menos 1 a 2 segundos Leva pro óleo chegar aqui na ponta do sensor O óleo ele entra dentro desse furinho Aqui dentro aqui o óleo corta o negativo Quando o óleo não chega aqui dentro do sensor Aí fica acesa lá dentro Por quê? Porque ele não tá identificando que tá tendo lubrificação nessa parte de cima Então essa peça aqui é uma peça muito importante Pra monitoramento do sistema de lubrificação do motor, tá? Se você for comprar o original, você vai pagar um preço bem caro Mas existem outras marcas aí Que dá pra comprar, dá pra confiar, tá? E você pode tá fazendo a troca aí na sua casa mesmo Você tira a bobina, né? Que nem eu falei pra você E faz a remoção do sensor de óleo Depois você vem aqui e coloca ele aqui de novo É bem fácil de colocar, ó Só rosquear aí, tá? E faz o aperto aí com a chave 24 Não precisa apertar muito porque Não é uma peça assim que vai muito aperto Pronto, já era E aí você vem montando a bobina Outra dica aqui galera Só pra finalizar o vídeo Aqui no sensor de óleo vai esse conector Beleza? Deixa eu colocar ele aqui pra vocês verem Bom, vai esse conector aí Tá certo? Pode ser É muito difícil de acontecer Mas pode acontecer De dar um mau contato aqui, ó Bem nesse pezinho do fio O que que acontece? Ele quebra Bem aqui, ó Depende do carro Que nem esse aqui mesmo Ele fica meio torto Então com o tempo Ele vai arrebentar Bem aqui nesse pezinho Aí fica dando mau contato Uma hora pega Outra hora não pega Aí fica acendendo e apagando A luz de óleo lá dentro Aí você pensa que é um punhado De coisa aí no carro Mas não Aí você pega aqui no fio Mexe Aí a luz de óleo lá apaga Para de mexer Aí ela acende Aí fica nessa frescura Entendeu? Pode ser que seja o problema Na peça do sensor de óleo Pode ser que o problema Seja aqui no conector Acontece sim De quebrar esse fiozinho aqui Tá bom? Então essa aí foram As hipóteses aí Que pode ser que leve A acender a luz de óleo Lá no seu carro Volta a dizer Acendeu a luz de óleo Vem aqui E verifica o nível de óleo Vê se ele não tá muito baixo Se ele tiver muito baixo Aí você vai Completar E vai ver se ela vai continuar Permanecendo acesa Se ela apagar Era só o nível Se ela continuar acesa Você parte aqui pro sensor Troca o sensor Se apagar Beleza Se não apagar Bomba de óleo Pescador Carta é furado Tá? Borra dentro do motor Alguma coisa Tá acontecendo dentro do motor Aí já parte Pra uma parte mais Complicadinha Tá certo? Mas beleza Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Se você curtiu mais esse vídeo Se inscreve no canal Deixa aquele like E te aguardo no próximo vídeo Valeu galera Um forte abraço Tchau Fui Tchau